Aplausos Chão Abriu-se o chão Do coração E eu resolvi Entrar Para nos resgatar Foi tudo uma ilusão Sem lugar Mais uma rosa Eu vou pousar Na tua luz Pelo sim Pelo não Perdão Perdão Não haverá Outro verão Cai 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 Sobre nós A paz Sem voz E nada Nada vai mudar Dentro da imensidade É tempo de aceitar Tudo é vão Coração Há uma noite Insana Sobre nós Sobre os meus Sabe Sabe os meus Sabe Pes Luzián Alves, Maksim Shibin e Rafael Rocha Luzián Alves, Maksim Shibin e Rafael Rocha